Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre a conta Mercado Pago e sobre o cartão Mercado Pago Por que que é bom? Quais são as vantagens? Quais são os benefícios? E como ter uma aplicação na sua vida pra você tirar mais vantagem financeiramente pra você fazer seu dinheiro render mais e fazer bons negócios, beleza? Então, pra começar, se você ainda não tem conta no Mercado Pago Vou deixar meu link de indicação aqui na descrição do vídeo Você vai tá ganhando um desconto de 15 reais pra qualquer pagamento que você fizer acima de 55 reais Então, pelas regras aqui, vale Compra no Mercado Livre utilizando o saldo que você já tem em conta Ou seja, você faz o Pix pro Mercado Pago e usa lá e ganha esses 15 reais Pagar com o cartão de débito do Mercado Pago, que vocês não vão ter no começo Carregar o seu celular, colocar crédito no seu celular Pagar contas de consumo Se você pagar água, luz, telefone, faturas Não sendo pelo Pix, pagando pelo código de barra E recarregar seu cartão de transporte Então, essas são as regras Você tem que gastar no mínimo 55 reais Nos primeiros 7 dias pra você ter esses 15 reais de desconto Então, eu vou te dar 15 conto de desconto Pra você pagar aquela sua próxima conta, seu próximo boleto Beleza? Vamos começar a falar da conta? A gente já fala sobre o cartão Pra começar, sobre a conta do Mercado Pago O que que é muito legal Você não precisa guardar em cofrinho, em caixinha, em outras coisas Só do saldo, tá lá na sua conta Ela rende 105% do CDI Isso mesmo Como você pode usar isso? Vou usar o meu caso de exemplo O meu cartão de crédito Vence no dia 10 Um vence no dia 10, outro vence no dia 11 Mas eu recebo meu pagamento no dia 30 Nesse gap de 10 dias Se eu deixar meu dinheiro lá no Mercado Pago Eu vou estar sendo recompensado Com 105% do CDI Ah, a minha fatura foi 5 pau Eu vou receber referente a 5 mil Durante esses 10 dias aí Já é uma graninha legal Já dá um rendimento legal Serve pra outras contas Então, o Mercado Pago é uma carteira digital Então serve basicamente isso Você usar como carteira digital Então, vou pagar a luz que vence de atal Vou pagar a água que vence de atal Deixa o dinheiro separado lá no Mercado Pago O dinheiro vai estar rendendo E você paga suas contas E põe esse rendimento no bolso Quanto ao cartão do Mercado Pago Eles não foram tão generosos no limite comigo Eles me deram 3.500 de limite No cartão do Mercado Pago Mas qual que é a grande vantagem desse cartão aqui? Compras no Mercado Livre Eu posso comprar em até 18 vezes Sem juros E alguns produtos eu ganho mais 5% de desconto Por estar pagando nesse cartão aqui Então, cara Você poder pagar alguma coisa em 18 vezes É muito vantajoso Imagina, você vai estar comprando Uma parada que custa mil reais Vou até fazer a conta aqui rapidinho Mil reais divididos por 18 Você vai estar pagando R$ 55,56 por mês Vamos supor que você ainda Ganhou 5% de desconto Então vamos pegar o mil aqui Vamos tirar 5% 5% de mil Vai dar 50% já de desconto Caiu para R$ 950 Esse valor de R$ 950 Você pagou em 18 vezes Vai dar R$ 52,78 por mês Então, vale muito a pena ter esse cartão Para fazer compras no Mercado Livre Então, Mercado Pago é muito bom a conta Porque ela rende sem você precisar aplicar E o cartão do Mercado Pago Por ter desconto no Mercado Livre Por parcelar em 18 vezes Eu compro muita coisa pelo Mercado Livre Eu vendo também pelo Mercado Livre Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso Mas eles tem aquele esquema do FU O FU são depósitos próprios deles Centros logísticos próprios deles E você compra alguma coisa do FU É 24 horas, 48 horas Está na porta da sua casa É muito rápido É um frete excelente Sempre que eu preciso de alguma coisa rápida Eu procuro pelo FU e compro Preciso de um presente Preciso de um negócio que quebrou na minha casa Preciso de uma peça para o meu carro Preciso de alguma coisa Eu vou lá no Mercado Livre e compro, beleza? Além de ter um preço menor A entrega anda super rápida Eu tenho que tirar o chapéu para o Mercado Livre Na minha opinião Eles estão sendo o melhor marketplace O melhor e-commerce do Brasil nos últimos tempos, beleza? Já comprei infinitas coisas pelo Mercado Livre Usa a conta do Mercado Pago há muito tempo Tem a maquininha, a Ponte também Do Mercado Pago Quem quiser adquirir a maquininha Vou deixar o link também na descrição Quem quiser abrir a conta Vou deixar o link na descrição, beleza? Então era esse o nosso vídeo sobre o Mercado Pago Sobre o porquê você deve ter a sua conta Às vezes você está usando aquele banco roxo lá Que a gente não fala Você tem que ficar colocando em caixinha Tirando em caixinha Que só vai render daqui 20, daqui 30 dias Não No Mercado Pago você colocou hoje Amanhã o seu dinheiro já está rendendo Amanhã não, no primeiro dia Fechou um dia, o seu dinheiro já está rendendo Beleza? Então vale muito a pena Era esse o nosso recadinho de hoje Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Deixa o seu like, deixa o seu comentário Eu vou ficar bem feliz, beleza? Valeu, tchau, tchau